O vereador licenciado Lamé Smeili, que assumiu a Secretaria de Assuntos Difusos, apresentou as seis subsecretarias que compõem a pasta. São elas igualdade racial, políticas de diversidade, políticas para mulheres, políticas para o idoso, além de acessibilidade e inclusão. Durante a audiência da LDO, Lamé disse que entre as metas para o próximo ano está a construção de dois centros de convivência do idoso e da Vila Dignidade, também para este público. A Secretaria contará com um canal de comunicação por meio de um DISC 0800, com o objetivo de facilitar denúncias de racismo, homofobia, violência contra o idoso, entre outros assuntos ligados aos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto